Eu sorriso maroto pronto pra guerra Fazendo aquele pagodinho diferente Lá 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 iá, lá lá iá É lá lá iá, é lá lá iá É lá lá iá, lá lá iá Lá 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 iá, lá lá iá É lá lá iá, é lá lá iá É lá lá iá Fazem de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor De qualquer jeito fazer vingar A dor, mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão Que com o tempo vai acabar Chorar, não faz parte dos planos do nosso querer Não dá pra matar o que existe em mim e você Se é amor Não vai morrer O amor é o soldado mais forte, eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso, então vê se me erra O amor O amor é o soldado mais forte, eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso, então vê se me erra Lá 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 iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá E não fala na mão Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Fazem de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor De qualquer jeito fazer vingar A dor Mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão Que com o tempo vai acabar Chorar, não faz parte dos planos do nosso querer Não dá pra matar o que existe entre mim e você Se é amor Não vai morrer Simbora O amor é o soldado mais forte, eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso, então vê se me erra O amor O amor é o soldado mais forte, eu tô pronto pra guerra Falou mal amado e beijoso, olha a fama na mão Lá 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 iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Beijo, gente Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá Sai daí, beijoso Esse que é a mulher Dê se me é